Música Já estamos de volta nesse momento que é todo dele, manda teu recado aí, Binho Valeu, Tati, é isso daí No telefone do nosso escritório é o 011-419-1417 Meu WhatsApp pessoal é o 94739-5851 Manda lá um recadinho, se você quiser contratar essa banda maravilhosa aqui Entre em contato comigo, a gente leva esse evento no seu casamento, na sua empresa, onde você quiser E estou no Facebook, barra BinhoFest, entre em contato lá, manda um inbox pra gente, manda qualquer mensagem Isso aí, já solta o áudio aí, Binho, ó, pra finalizar os áudios de hoje, hein 995777784, 0, operadora 11 É do Ricardo de Itaquera, tá? Olha o teu áudio aí, seu lindo Olá, aqui é o Ricardo de Itaquera, eu e a minha irmã que é beijo e a minha mãe Vilma, tchau Beijo! Ai, que lindo! Tchau, Ricardo, seu lindo de Itaquera Olha, ele mandou pra mãe Vilma, como vocês ouviram, pra irmã Beatriz, que eles escreveram lá E pro Flávio, então, ó, beijos com muitos barulhos pra você, Ricardo Acho que eu tô feliz com a família toda assistindo o barlada, né? E crianças sempre gravando o áudio, quando a gente conquista a criança, a gente conquista o mundo, né, gente? Então, ó, beijos com muitos barulhos pra vocês, família linda, viu? Porque agora a gente vai dar continuidade, né? Deixa eu agradecer aqui Gente, lá a arte é em cabelos, né? Vocês tão vendo que eu tô com cabelão, né? Pois é, mudei o visu graças à arte é em cabelos lá da Isabel Por isso eu quero convidar você que quer também mudar o seu visual Colocar um pouco mais de cabelo, alongar, loiros, ruivos, pretos, não importa São cabelos naturais e com preço, gente, que cabe no teu orçamento Porque a gente sabe que cabelo natural é muito caro, né? Lá na arte é em cabelo, além de facilitar o pagamento, eles vão fazer um descontão pra vocês, viu? Então, entra em contato através do telefone 0-11-419-1731 Tem também o WhatsApp, hein? Celular, 0-11-95-95-964-1495 Eu estou falando lá da arte de cabelos que fica na calçada das Bétulas, número 12 Centro Comercial de Alphaville, em Barueri, em São Paulo, viu, gente? Perde tempo não que a Isabel Rodrigues tá lá esperando pra atender você De repente, se você não quer ficar com ele muito tempo, fazer-se uma graça por algum tempo, vale muito a pena, viu? Agora, se quiser ficar ainda mais, menina, olha os meus cabelos, né? Estão todos lindos aí, negros pra vocês, então, entra em contato A arte é em cabelos é o que há, viu? Voltando, vamos lá, meninas Vamos de mais música, Johnny e River Já levantaram, já sabem, né? Que é a vez de vocês E pra gente encerrar a participação de vocês hoje Que a gente vai encerrar com a Banda Brasa Brasil Mais uma vez, reforçando o seu telefone que tá aqui no GC Contrata, gente, vale muito a pena, viu? Porque eles fazem esse show aí E é tão gostoso a gente poder relembrar músicas, né? Que vale muito mesmo Então, vamos lá, Johnny, de mais melodias Vamos com aquela que você prometeu que ia fazer? Tem ela aí? Sim Ah, não, então tá, o que você preparou pra gente? Você vai ficar devindo, depois você volta com ela, então, tá bom? Vamos de Baby, I Need Your Love Ótimo, o que você tocar, gente? Eu gosto de tudo, Johnny e River Você tá valendo Lindo, adoro Então, vamos Lindo, adoro Lindo, adoro Lindo, adoro Lindo, adoro Tchau. 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 é limacom2l.ofc dançarinos de mão cheia precisando, ó, perto de tempo não contrata, viu? Meus parceiros Douglas e Donizete, Camon, podem vir por gentileza venham, 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 venham deixa eu agradecer vocês, né? Donizete, né? agora eu com cabelos longos, tá aqui sempre cuidando, né? das minhas madeixas, obrigada, deixa o seu telefone de contato obrigado a você, Tati mais uma vez, né? o seu programa é maravilhoso e o meu contato é 01 de São Paulo 01 de São Paulo, mais uma vez 991-2274-87 ou 974-19-19-28-37 maravilha obrigado, tá, pelo seu cabelo maravilhoso agora está cada vez mais arrasando, graças a Donizete a arte em cabelos, Douglas, por favor Oi, Tati, tudo bem? graças a Deus, telefone? é 0 operadora 11 943-97-27-38 no Facebook Douglas Marcerino Oficial no Instagram Douglas Marcerino TV quero mandar abraço pra Guarulhos Itacoacetuba Porto Alegre também meus amigos Renato Augusto João Franco Opa, turma toda pra todo mundo da região de São Paulo ele se soltou porque quando eu chego perto dele ele trava, né? agora foi que foi, né? parece que esse carro já arranque, né? vai indo qual que é a bomba que você prometeu no programa anterior da NGT? que você falou que ia soltar uma bomba? que era uma bomba? qual é a bomba? não, esse mês de julho sai uma bomba fala pertinho se me jure se é uma bomba notícia lá no Todo Canal, né? ah eu não vou contar que eu quero fazer suspense quem quiser ver essa bomba essa notícia entra lá no site www.todocanal.com.br quer dizer que eu fiquei esperando a semana inteira é complicado pra ter que entrar no nosso não é o Binho a gente achou que ele ia contar o Vivi Atores não tem graça contar aqui então tá bom vamos entrar lá no no site dele então tá bom Paulo Benedito obrigada por ter vindo viu? sempre muito bem-vindo aqui fazendo as fotos dos bastidores obrigada, viu? obrigada mesmo vem encerrar todo mundo aqui o Guto Santini que é cantor que veio nos visitar lá de São Mateus é fã do programa e veio e tá aqui veio semana passada veio hoje de novo obrigada eu que agradeço toda a respectividade de vocês muito obrigado mesmo quem quiser me seguir nas redes sociais é Guto Santini com dois N tá? e o Instagram é Guto.Santini maravilha obrigada também você por ter vindo é Glau é isso? Grael Grael eu onde comei Glau? Grael obrigada pela agência todo obrigada a você olha só gente agradecendo as câmeras hoje Gaúcho Japa Costela nas edições Kevin nos cortes Carlão rede LGT sempre por andar bem né? passando por mudanças mas ó acompanha a nossa programação viu gente? perde não obrigada Brasil vamos encerrar com a banda falando em Brasil banda brasa Brasil vamos encerrar meninos? eles falaram assim eu vou colocar todo mundo pra dançar como se não tivesse colocado antes né gente? ó Jones vamos lá vamos dançar todo mundo encerrar aqui atrás? obrigada voltem sempre Bruno você já é de casa obrigada a todos vocês por terem vindo volte sempre se vocês quiserem também viu? nós que agradecemos seu programa tá cada vez mais lindo viu? obrigada de coração agradecer todo o pessoal que acompanha a gente nos bailes os bailes da terceira idade os bailões de todo o Brasil e agradecer viu Tati pelo convite mais uma vez voltem sempre nós temos muita audiência da terceira idade também eles devem estar amando esse programa assim como eu agradecemos de coração viu menina? obrigada Brasil tchau 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 Deus até semana que vem tchau 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 Obrigado.